O governador Eduardo Leite e o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva acompanharam o envio de doações para a região central do Estado. A Defesa Civil do Estado, com apoio do Exército, enviou 4 toneladas de alimentos não perecíveis para Santa Maria. Com a questão logística também, com a atuação, com a, claro, atuação nas fronteiras, nós temos no nosso Exército Brasileiro, na Força Aérea e também na Marinha do Brasil, grandes parceiros, a gente agradece a sua visita para acompanhar em loco essa operação, nesse apoio que a gente tem das Forças Armadas. Os mantimentos que foram doados pela Sociedade Gaúcha serão destinados para a população atingida pela estiagem e pelos efeitos econômicos do coronavírus. Nós estamos aqui, governador, com 8.500 homens em média por dia ajudando. Isso aqui é um exemplo, a Defesa Civil nossa aqui, mas enfim, estamos à disposição em Brasília para que a população do Rio Grande do Sul sinta apoiada pelas nossas Forças Armadas.